Foi Deus que me entregou de presente em você Eu que sonhava um dia de Deus Um grande amor em si Foi Deus, foi Deus No coração que um dia eu pedi Acorrentar meus olhos de mim Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente em você No teu sorriso eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Minha paz valeu Ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir sorriso nunca mais Eu que sonhava um dia de Deus Um grande amor em si O coração que um dia eu pedi Acorrentar meus olhos de mim Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente em você No teu sorriso eu quero viver O teu abraço encontrei minha paz Mas para eu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir sorriso nunca mais Foi Deus que me entregou de presente em você Foi Deus que me entregou de presente em você No teu sorriso eu quero viver O teu abraço encontrei minha paz Foi Deus que me entregou de presente em você Foi Deus que me entregou de presente em você Eu que sonhava um dia de presente em você O seu saber também, verdadeendes Obrigado.